Você está vendo Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Esperando você As flores na janeia Sorria, cantava Por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Os deixe, por favor Somos a vida, eu sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não deixe, não lembre 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 Com licença de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, eu sou Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mais Nos levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem, nunca mais